E aí Caralho cadê meu amiguito? Meu amiguito já nem entrou Entrou Nem fudendo, sério? Cara, eu já spawnei cercado por bicho player, velho O que foi isso? Cadê meu parceiro, velho? Ah, meu amigo, velho Pô, já perdi um hunter Caraca, é brincadeira, né, velho? Vambora Ah, escopeta, sério? Primeiro, esse aqui o objetivo mudou um pouco, né? Como vocês sabem, não tem uma recompensa agora A gente tem que fechar os quatro spots e sair vivo É bem difícil, esse modo é bem mais difícil que o outro, inclusive, de sair vivo Não morre, velho Alguma, alguma a gente ganha aqui, normalmente é difícil perder todas no hunt, né? Esse modo aqui é mais difícil de ganhar, viu, mano? É que, assim, ele é mais difícil de ganhar Mas ao mesmo tempo você não perde nada quando você perde ele, né? Ele é um pouco mais light que o outro, assim O outro você perde os caras Aqui eu prefiro ser o primeiro a pegar Porque... qual que é a pegada, né? A primeira pessoa que fechar os quatro portais aqui Tem que sobreviver por tipo, por sei lá, acho que dá 300 segundos, é isso, né? 300 segundos Não, o tempo que tá ali Por x segundos Pra salvar a alma aqui e sair como vitorioso Quando os caras resgatam primeiro, eles apelam E como assim eles apelam? Eles entram num spot, tipo aquela cabaninha ali, ó Eu já ganhei naquela cabaninha Você entra naquela cabaninha, ninguém te pega lá em cima, tá ligado? Ou porque você perde uma área e tal É difícil proteger, normalmente quando tem mais pessoas atacando Mas é o jeito mais fácil É agora, hein, manos? Pegar isso aqui e me esconder, vambora Puta, muita entrada, hein, velho Que merda pra você que ia ter pouca entrada Tem entrada pra cacete Eu tenho que me proteger agora, tá? Só pra vocês entenderem, se alguém apertar E O cara me enxerga Através de parede e tal Então tipo assim A true é que eu meio que preciso fugir, tá ligado? Se eu conseguir fugir por bastante tempo E me trancar em algum lugar seguro Eu tô tranquilo Mas é que eu não vou achar lugar seguro por aqui Então o problema é meio grave Cachorro latindo pra lá, tem player pra direita Cheguei no limite do mapa Eu não posso passar daqui 235 segundos ainda Eu tenho que sobreviver Eu acho que não vai dar não Dá de algum lugar fechado, velho E aí Tchau Cara, aqui é um bom lugar pra ficar, hein, velho. A arma não mata, da hora, peguei uma arma que não mata, parabéns pra mim. Se o cara subir a escada, eu consigo matar ele por essa brecha aqui, tá ligado? O problema é se ele vier pela torre, hein. Se o cara manjar do mapa, ele me leva. Mas na trocação com essa arma aqui, fodeu, leque, essa é a real. Opa, tentou me pegar. Dois minutos, o cara vai ruxar em mim. Tá entrando aqui, ó. Eu não sabia disso aqui. Ah, filha, tá... Não acredito, velho. Da onde? Da onde? Não acredito, velho, não acredita. O cara me roubou... Mano, ai, que raiva. Agora no final eu devia ter... É que aquele maluco me distraiu, viu, pelas costas, velho. Ah, o que eu absorvi ali, pelo menos, valeu como dinheiro e... PIP, SP, né. Todo spot de pista tem arma. Então, você não importa a arma que você começa, tá ligado? O importante é você chegar no primeiro spot e achar uma boa arma. Não, 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 não. Oh, o app vai ficar top, rapaz. Este app vai ficar... Mano, caralho, eu tô muito ansioso, velho. E tem uma novidade irada também. Em breve vocês vão saber. Nossa, eu tô sem munição. Caraca, isso vai ser um problema gigante, velho. Caraca, isso vai ser um problema gigante. Ai, que susto, velho. Porque o cara foi pela parede atrás de mim, eu não sabia que tinha espaço ali. E aí, man, kkk, vambora? Let's win this game, vamos a ganhar? Ignorado Vamos ganhar essa bagaça que hoje é o No Wins Day, tá foda Opa, e aí, querido, tudo bem? Tudo de bom Vamos ganhar? Vamos ver, a regra do jogo é muito louca A regra? A regra tem que dar 10 tiros pra morrer é 2 Rapaz, eu tô sentindo isso também Estou aqui jogando a pouco aqui, de 3, 4 tiros nas costas do cara, em cima do cara O cara virou, me deu um tiro e me matou Aqui é, só os pistoleiros, irmão Tem barulho, hein? Tem matado essa puxa aí Ai, que caralho, o maluco meteu uma arma pro barulhinho, tá? Ah, muito bom você Puta, a gente tá pegando as pistas tudo quebradas, que merda Mano, as pistas estão tudo quebradas Oh, o teu bitiro é aí atrás, vamos, vamos, vamos Pelo amor de Deus, o maluco dispara esse bagulho barulhento pra torta e direito, mano Não, 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 não Acelera, acelera Tá tirando aí não, mas Não, tá, mas não sei da onde Ali debaixo, ali debaixo, do mesmo cabrinho do outro lado, do EEE Deitei um, matei, matei, derrubei ele lá Parece que tá ali dentro do balcão Afasta dele Ele vai queimar o corpo pra Atirando, né? Você viu da onde? Foi aí, querido Achei, ganhei Ai, já estou de trás da cabana Nossa, estou do lado, estamos cercados Achei, tá no lago Puxando aqui, tem mais da gente Pior que se a gente for pra cima do porco e esse maluco estiver aqui, ele vai matar a gente, velho Como eu não matei esse cara, velho? O jogo é muito bonito, né, mano? Sai zica, vai zica, vem zica Zica vai, zica vem, zica sai e nada vem, meu parceiro Essa é a pegada, o mantra do Julião Funcionou na última live de Rainbow Se funcionar hoje, eu vou ficar impressionado Da última vez funcionou muito isso aí Só de falar isso aí, você atrai boas energias, entendeu? É aranha e já tem alguém? Beleza, aí lagou que sabe, hein, games Ah! Gar deixa eu tirar 5 reais Isso é yeah! Achei que eu falo 3 reais Ah! Opa! Pegamos um duo, beleza Pra salvar meu brother Matei os dois, mano, matei os dois, mano Se cura, mano, se cura Matei os dois, tá safe Sério, irmão, sério, imbecil Não, tá certo, tá certo Ah, mano, matei os dois, batei um duo Tô batendo na aranha, o maluco vai lá e me joga Me taca fogo em mim, velho O cara é do meu time, irmão Vem, bicho horroroso, vem, desce Ai, cospe não Filha da puta Vai, filho, banha o bicho aí, vai, vai, vai Ai, ele foi pelo outro lado, velho Vério, sério, eu vou embora Morreu Carreguei o maluco o jogo inteiro, velho Ai, na hora de fugir, o maluco quer ir pelo lado dele sozinho Que tonto Azar, eu vou embora Já fez o bicho, já pegou a recompensa Viu, você tem ele na direção do inimigo, velho Olha, esse mantra do Júlio funciona É uma parada surreal É uma magia A gente faz uma magia Mano, isso é muito assustador, velho Caralho, irmão Vocês tiram o feiticeiro, irmão Falei o bagulho e, mano, magia Nossa, ele veio 20 Vou ter que fazer mais uma missão com ele Amigo, amigo, me escuta Amigo, amigo, amigo Vem cá, vem cá Tem muito player Não vamos matar esse porco agora, não Vamos caçar o resto das pistas Se alguém vier matar, a gente vem matar Fechou? Vambora Não vamos matar esse porco agora, não Que vai dar merda Vambora Deixa o porco aí, deixa o porco aí Vambora, vamos matar Cara, tem muito player, velho Ah, eu acabei de falar pra não matar o porco, velho Se ele quer matar o porco, a gente vai matar o porco, né Parabéns O cara morrou pro porco, velho Tem uma dupla bunny na aranha E tem o humano bunny no porco Ah, os caras foram pegar a aranha, hein Pô, comeu na aranha A galera ignorou o porco A gente tá do lado da saída Vambora ou você quer tretar? Vambora, vambora, vai Eu não vou arriscar porque esse meu boneco tá pra aposentar, velho Vou embora, vou cumprir minha missãozinha Tá lá, aposentadasso Aposentado Muito obrigado, viu, Axon Você foi um cara incrível, você pode se aposentar E a gente vai ganhar aí 2700 pontos Liberamos o sabre, liberamos o crossbow de mão E a gente foi pra que nível? Rank 52, olha que delícia Nossa Tomei o senhor pré-fire, velho Caraca, o maluco foi muito rato, mano Eu tinha ganhado já uma partida nesse lugar mesmo O cara apareceu e na hora que ele apareceu eu tive tempo de atirar Mas dessa vez não deu tempo não O maluco foi muito ligeiro Ele sabia que eu tava ali, velho Caraca Dei, mole